Se não botar os ovos não tem amor Elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco Vem botando, botando, botando em mim Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, não botar os ovos não tem amor Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Eu pego bolado, eu boto firme E as novinhas se amarram Na primeira vez que senta Já diz que tá apaixonada Ainda fala pra as amiga Que eu faço gostoso Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Vem botar os ovos não tem amor Elas gostam quando eu boto naquele ritmo Elas gostam quando eu boto naquele ritmo Vem botando, botando, botando em mim Vem botando, botando, botando em mim Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Todas mina que eu pego pede pra ficar de novo Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, não bota os ovos no tempo Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Eu pego bolado, eu boto firme, e as novinhas se amarram Na primeira vez que senta, já diz que tá apaixonada Ainda fala atrás amiga, que eu passo gostoso Que bagulho doido, que bagulho doido Toda as mina que eu pego, cad pra ficar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido Toda as mina que eu pego, cad pra ficar de novo Não bota os ovos, não tem amor Obrigado.